Bom, pessoal, o programa Mais Cidadão está completando dois anos nesta semana, o que nos enche de alegria por poder estar com vocês todo sábado, levando informações sobre assuntos que fazem parte do dia a dia de cada brasileiro. Foram entrevistas na área de saúde, de engenharia, de meio ambiente, fomos a festas, participamos da vida da nossa comunidade. E estar com vocês foi para nós motivo de orgulho. Acompanhe agora um clipe especial em comemoração ao nosso aniversário do Mais Cidadão. Ó, dois anos junto com vocês! Música 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 Bom, pessoal, vocês sabem, ninguém é perfeito. Por isso a nossa equipe, por isso a nossa equipe vai mostrar para vocês alguns erros de gravação, meu e da Silvia, nesses últimos dois anos. Música 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 Até lá. Até lá. Até lá. Você não fala essa parte. Você não fala essa parte. Música 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 E também, Edgardo Rizzo... Edgardo... Ai meu Deus, deixa eu tomar uma água, vai. Tá procurando fósforo? Vai atrás da vida, que ela é fogo. Eu estou aqui com... Eu estou aqui com a Vida Alves, a presidente da ProTV, a grande homenagemada, a grande homenagem... Atualizados até junho de 19... Passaram pela Anelita. Aqui na TVB Record, Campinas. Você falou... Vamos para um breve intervalo e voltamos com o Aquário Municipal... Bom, esperamos que você tenha gostado muito do programa de hoje. É o que eu e a Silvia e a nossa equipe preparamos com muita alegria. Bom, pessoal, vocês nem imaginam o quanto é importante vocês entrarem em contato conosco... Através de e-mail, telefone... Para apresentarem sugestões para o programa, críticas e novidades que nós podemos trazer para a sua telinha. Uma boa Páscoa, um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau! Música 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 Música